Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Hoje eu venho trazer para vocês uma receita de empadão de frango, saborosa. Fica molhadinho o recheio e a massa derretendo na boca, vocês vão amar. Então, eu vou falar primeiro os ingredientes para o recheio. A gente vai precisar de 1 kg de peito de frango, uma cebola grande picadinha, um tomate também grande picado, maduro, uma lata de milho, aqui tem 120 gramas de azeitona picada, viu gente? Aqui tem meio chachê de massa de tomate e meia lata de creme de leite. E aqui, ó, tá vendo? Só um pouquinho de colorau. Vamos então para o passo a passo. Na panela aquecida, eu coloquei o pouco de óleo, o tempero e agora vou colocar o frango. Peito de frango. Eu cortei ele em pedacinhos assim, ó, para cozinhar mais rápido. Mexer. Mexer. Nós vamos colocar para cozinhar, né? Na panela de pressão. Um pouquinho de sal. Deixar um pouquinho, né? Para dar uma aquecida. Depois nós vamos colocar a água e tampar a panela, tá? Deixar em torno de uns 20 minutos. Então, nós vamos deixar assim e agora a água fervendo, nós vamos colocar nele. Não precisa colocar o colorau agora, porque o colorau nós vamos usar depois. Nós vamos colocar a água, que já está fervendo, até cobrir ele. Vamos tampar a panela e colocar para cozinhar esse peito de frango, porque depois nós vamos desfiar ele. Agora, o peito de frango já cozido, abri a panela, tirei aquela água que estava nele e agora eu vou dar uma sacudida na panela de pressão fechada, tá vendo? Para poder desfiar o peito de frango. Agora eu vou abrir para mostrar para vocês como é que fica. Numa panela aquecida agora, nós vamos colocar um pouco de óleo. Vamos colocar a cebola. Deixar um pouquinho aqui. Depois nós vamos misturar os passos e todos os negócios. Os ingredientes. Tá vendo, ó? Agora nós vamos colocar o colorau. Para dar a cozinha no frango. Se não, fica aquele tadão desbotado. E a gente não quer isso, né gente? Vamos virar agora o peito de frango. Vamos misturar. Vamos misturar. Vamos misturar agora o tomate. Vamos misturar agora o tomate. Colocar também já a massa de tomate. Para poder ir cozinhando esse tomate. Aí ele vai dar uma murchada. Vou adicionar também o extrato de tomate. Vou adicionar também o extrato de tomate. Que é a massa de tomate. Vamos misturar. Vamos misturar. O que vai deixar ele mais molhadinho vai ser o creme de leite. Mas para quem não gosta de creme de leite, tem muitas pessoas que não gostam. Pode colocar um pouquinho de água, um copo e uma colherzinha de farinha de trigo e mexer. Aí coloca aqui dentro do recheio e deixa cozinhando. Aí fica molhadinho também. Vou adicionar também o milho. Azeitona. E também resolvi colocar cebolinha, viu? Cheiro verde. Vou misturar tudo e adicionar o creme de leite. O fogo já desligado, vou acrescentar o creme de leite. E vou misturar. E olha como é que tá ficando molhadinho. Vai dando a cremosidade para o nosso recheio. Aqui ó, ficou assim ó. Tá vendo? Bem molhadinho e cremoso. Agora a gente vai comprar massa. Para a massa a gente vai precisar de 1 kg de farinha de trigo sem fermento. 1 colher rasa de sal. 500 gramas de margarina meiquinho. 2 ovos. 3 colheres de água gelada de sopa, tá? 1 vasilha com a farinha de trigo. A gente vai colocar o sal. Misturar. Colocar a manteiga. Manteiga tá gelada Ela tem que tá gelada Os ovos E água A gente vai misturar Tudo E vamos misturar agora com a mão Vamos fazer uma farofa Tipo uma farofa A gente vai mexendo assim Pra fazer uma farofinha dela Dessa massa Envolver o ovo Envolver a manteiga Aquela água Só assim com as pontas dos dedos Aí ó Vai ficando assim ó Assim a massa vai tomando o formato dela Agora a gente vai misturar Agora pode ser com a mão Vamos fazer a massa Assim que ela tiver toda lisa Vamos colocar na geladeira A gelada A massa vai ficar nesse ponto Agora vamos colocar ela dentro do saquinho E levar pra geladeira Deixar uns 15 minutos Ela gelou Deixar o saquinho e colocar na geladeira Agora a massa Agora a massa Tirei ela da geladeira Parte ela Agora nós vamos usar um pedaço dela A metade dela Vamos usar o rolo Coloquei o plástico aqui ó Por quê? Sem o plástico Na hora que eu for abrir ela Na hora que eu for pegar ela Ela vai quebrar todinha Então precisa do plástico Pra poder estar abrindo ela E outra Por baixo E também um por cima Pra não agarrar no rolo Porque se a gente não usar uma por cima Vai agarrar no rolo Então nós vamos abrir assim ó Com o plástico por cima E um plástico por baixo A massa já aberta Nós vamos colocar a forma por cima Tá vendo? Como passou Então vai dar certinho Só pôr a massa aqui dentro Agora da forma Vamos tirar os plásticos Tirar o plástico Esse aqui de cima Pra colocar dentro da forma agora Fui moldando as massas Com a massa com os dedos Gente Só ir colocando os pedaços E montando E a minha ficou dessa forma Agora a gente vai colocar o recheio E o recheio aqui Eu acrescentei A linguiça calabresa Isso é opcional É só se você gostar Se quiser Ou pode ser bacon Ou pode ser os dois mesmo Junto Tá bom? Não tem problema Só pra dar um gostinho a mais Agora nós vamos encher a forma Com o recheio Também peguei um pote de requeijão De 200 gramas E vou colocar aqui por cima Desse recheio E depois pôr a massa por cima Pra tá fechando o nosso empatão Pra ficar bem bonitinho Isso também é só se a pessoa quiser Se não quiser Não precisa Pra fazer isso aqui Viu? Tá vendo? Pega com cuidado Pra não quebrar E coloca aqui por cima E a sobra Você tira com a mão Empadão já montado Peguei uma gema de ovo Agora nós vamos pincelar Esse empadão Depois que nós pincelar Nós vamos levar ao forno 180 graus E colocar ele pra assar E agora eu vou partir Pra vocês verem como é que ficou por dentro Vou trocar aqui no prato E vocês também Tocar aqui no prato E você também Olha E aí E aí E aí E aí E aí Esse foi mais um vídeo pra vocês Obrigada pela companhia Que Deus abençoe a todos vocês Deixe seu like, inscreva no canal Não esquece, compartilha aí para os amigos E faça, faça e comenta aqui no comentário Se você gostou Obrigado, tchauzinho